Música Dados os Instituto Nacional de Estatística, quando o censo sai matadalam para o governo, atutem o orçamento geral de reunir o número de recém-lema. Foi a lei que o Instituto Nacional de Estatística lançou no relatório o censo fofila-fale a Rihunrua Rua Nuluresinrua, nebe-ia indicador Sira Hanesan, acesto-babemos, sanitação, educação, eletricidade, relafate em um maniakakuluk, norai, maibê, os cidades nehotu, emas e usa, aí batem, mag percentazem, botleu, hito Nuluresinlima. O resultado ne, vice-ministro assunto parlamentar, aderito Hugo Hatete, dado o censo fofila-fale ne, sai Hanesan matadalam, ideu para o governo, atutem o orçamento geral de Rihunrua Rua Nuluresinlima, no radia, desenvolvimento e herai-laran. E ajuda, e tem o governo central, mas ajuda o governo e o município Sira, e doutor Atenega agora estabelece, o torno aí, o município, o torno presente a todo o município, e começa a ter 20 e 25 anos, orçamento 20 e 25 anos, o município Sira, se mais orçamento próprio, não é, porque Sira, mas que implementa, a esperança que até o plano orçamento 20 e 25 anos, apresenta, caiu na estatística, guia Sira sobre o plano orçamento, apresenta, mas comitê de revisão orçamento, que é o fulano, dia 12 de agosto agora, comitê de revisão orçamento, começa a ralou no processo, bolou na linha administrativa, e inclui presentatório do município Sira, a gente já justifica ser no plano orçamento, e comitê de revisão orçamento, se carrega a estatística, ou de guia, comitê de revisão orçamento, a gente colhe a linha administrativa, sobre ser no plano orçamento, for resposta, for solução, baseada a estatística, e a galera, estatística, foi a disciplina, disciplina, apresenta plano e orçamento, e a disciplina, para ter o orçamento, cada tinta. Antes nele, se comunicado em prensa, o Conselho Ministro, aprovou na total despesa, comitê do orçamento, e da Idaq, comitê do orçamento geral, a estatística, e da Rua Nula, o valor global, deve prevê, bilhão, e de apontuá-lo. Emerência Ana Martins, Dilma Suzete, Giamen.